Olá, me chamo Tatiana, sou de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, sou aluna da Mayara Vale, fiz o curso de como fazer consultoria em serviços de alimentação, fiz o curso online, é um curso maravilhoso, completo, tem um passo a passo em que a entrega da Mayara e sua equipe é gigantesca, é excelente para quem está entrando na área da consultoria ou para quem já é um consultor de alimentos. Então, esse curso agrega muito a esse profissional. Eu só tenho a agradecer que o curso, para mim, foi aberturas de portas, que eu vejo que, com o conhecimento que a Mayara Vale passa, acredito que todos vão se dar muito bem na sua carreira como consultor. Então, só tenho a agradecer pela entrega da Mayara e sua equipe e muito obrigada.